Bom dia, tô aqui enrolando minha bandagem pra colocar, fazer muay thai hoje, e é isso. Mano, olha isso. Eu saí do quarto sem pentear o cabelo, né? Aí eu fui soltar pra prender com a xuxinha. Olha o caos. Eu acho incrível que toda vez que eu prendo meu cabelo num rabo de cavalo, eu fico parecendo uma calopsita. Olha isso aqui. Ele não fica, não. Ó, voltou pra cá. Vamos lá, gente. Sessão de piada ruim com... Negão eles, né? Exato. O que é um pontinho... Não, pera. O que é um pontinho preto dentro do avião? Aí te dou um tempo pra você pensar. Uma aeromônica. Ah, então você que tinha me assustado, né? Ah, te achei. Ai, que bonitinho. Eu não sei... Não faço a mínima ideia do que ele tá comendo. Moço, não fica molhando assim não, moço. Ai, ai. Ele vai embora, será? Ela tá comendo alguma coisa aí, né? Então tá, né? Bom dia. Oxi. Bom dia. Ai, meu pai do céu. O que que esse passarinho vai fazer? Ai, ai. Tô rindo. Por que que a muda não conseguiu ser atendida no hospital? Porque só tinha médico de plantão. Eu sei, gente, que eu tenho o humor de uma criança de 10 anos, mas... O que que eu posso fazer, né? Vou contar a última, assim. Só pra fechar com chefe de ouro. Por que que o jacaré tava brigando... Pera aí. Por que que o jacaré tava brigando com o filho dele? Porque ele rap tio de ano. Gente, acho que eu tô retardada, assim, porque eu tô acordando cedo e tá frio. Vou colocar a culpa no frio e porque tá cedo. A culpa não é minha. Não é eu que tenho esse humor infantil, tá? Não é. Eu tô com um menino bonito, cheio de sono por aqui. Tá com soninho, meu amor? Ô, meu pai. Bom dia. Então, gente, tô aqui no quarto, né? Já tomei banho, já fiz um maitai, um monte de coisa. Daí, agora, eu vou ficar assistindo série até a hora do almoço. Não sei se eu vou assistir Outer Banks ou Elite. Tô em dúvida. Tô assistindo Outer Banks e, cara, o JJ é lindo. A Sarah é linda. Meu Deus do céu. Tô assistindo Outer Banks e, cara, o JJ é lindo.